Música Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox E hoje eu não tenho uma ou duas notícias para trazer para vocês Sobre o universo Xbox, não Hoje eu tenho 53 notícias excelentes para vocês Como assim aliados? São 53 jogos que você poderá jogar de graça Inclusive online Sem a necessidade de pagar absolutamente nada Nem mesmo a Live Gold Quando começa isso aliados? Galera, ainda não foi falado pela Microsoft Quando que vai começar? Mas já vai aguardando, já vai resgatando os jogos que eu vou mostrar para vocês aqui Porque nos próximos meses a Microsoft prometeu Que vai tirar aí a necessidade de você pagar para jogar online jogos que são free to play E a lista que eu peguei foi aqui do site Windows Club Quero aqui parabenizar pelo trabalho do site em listar esses 53 Eles colocaram aqui mais de 50 jogos Obviamente são mais de 50 jogos Mas são exatamente 53 jogos aí Que vocês não precisarão mais, né? De Xbox Live Gold Vamos ler só um trechinho da matéria antes de eu mostrar para vocês E um detalhe importante, galera Fiquem até o final do vídeo Que no final do vídeo eu vou revelar uma surpresa Sobre esse lance dos jogos gratuitos Uma surpresa para você que fica até o final Quem sair antes vai perder, beleza? Aqui está a palavra da própria Microsoft Estamos transformando esse momento em uma oportunidade de colocar o Xbox Live mais em linha Com a forma como vemos o jogador no centro de sua experiência Para jogos gratuitos você não precisará mais de uma assinatura Live Gold Para jogar esses jogos no Xbox Estamos trabalhando muito para entregar essa mudança o mais rápido possível Nos próximos meses E a lista, galera, que o site está trazendo para vocês Eu fui além Eu fui além do que o site fez aqui E eu trouxe jogo a jogo Para mostrar para vocês aqui Vamos lá então a lista Nós temos aí o APB Reloaded Esse aqui só está na live americana Certo? Só está na live americana Mas dá para pegar Nós temos o Apex Legends Nós temos aqui o Phantom Dust Nós temos aqui de graça também o Path of Esial O Phantasy Star Online 2 O Paladins Nós temos também o Rocket League O Corgan Esse dá para jogar aí O primeiro capítulo dele Que dá 1000G E é 1000G fácil, inclusive O Corgan E ele também dá para jogar offline Então você já pode baixar agora De graça que você consegue jogar, beleza? E aí nós temos o Hyper Escape Nós temos aqui também de graça O Galaxy Control Arena Nós temos o Games of War Já joguei esse jogo Bem interessante para quem curte aqueles jogos de pedrinha Pedrinha da mesma cor e tal Aqueles joguinhos de puzzle O Happy Wars Esse aqui é um jogo clássico para mim Eu amei jogar esse jogo desde a época do Xbox 360 O Hawken Nós temos também aqui o jogo de cartas Eternal Nós temos aqui de graça também o Fishing Planet Nós temos de graça o Fortnite Aí para a galera que curte o Fortnite Vai poder jogar sem pagar absolutamente nada O grandioso Destiny Que já é conhecido por muitos Vai poder ser jogado aí Sem assinatura de Live Gold O Dungeons Defenders 2 O Defiance 2050 Nós temos aqui também o DC Universe Online Nós temos o CRSEDFOAD Que eu não sei pronunciar isso daqui galera Mas está aí gratuitamente também Nós temos o Dauntless Que é bem legal, bem interessante Tipo o Monster Hunter aí Já joguei também Nós temos o Brawler Hala Eita, nome difícil de falar De graça aí também Para você jogar inclusive em breve Sem a necessidade da assinatura online aí Assinatura Live Gold O Call of Duty Warzone Nós temos o Crossout Nós temos também aqui de graça O Battle Island Battle Island Commander O Bless Unleashed O Armored Warfare O Battle Age E aí galera Até separei uma outra listinha aqui Porque é muito jogo né Então vamos lá para a segunda parte aqui ó Warface Joguei bastante esse jogo no Xbox 360 Lá na época que ele era free to play Também lá no 360 Warframe Nós temos o World of Tanks Também joguei bastante Jogo bem interessante Para quem curte aí jogar um PVP Né De tanque versus tanque Nós temos o World of Warships Legends Nós temos o Roblox É Esse jogo aqui é molecada curte hein Nós temos o Rogue Company Né Parece ser um jogo bem interessante aí Nós temos também o Skyforge Nós temos o Smite O Space Lords O Spellbreak O Star Trek Online O Tech Wars Global Conflict O Tera O The Four Kings Casino and Slots Nossa desculpa aí meu inglês galera Eu sei É lamentável meu inglês Eu sei É sofrível Nós temos o Trove O Vigor O War Thunder O 3 on 3 Freestyle O Wreck Room Nós temos o Realme Royale E o Proeminence Poker Além disso a gente tem o Neverwinter E para finalizar o Minion Masters Galera lembra que eu falei no começo do vídeo Que eu ia deixar uma surpresa para o final Pois bem Vocês não sabem o trabalho que me deu fazer isso Mas eu vou fazer Na descrição do vídeo Estará todos estes jogos aqui Para você simplesmente clicar naquele que você quer jogar Vai estar listado do 1 ao 53 para vocês Bonitinho Tá E vocês vão poder então Pelo celular ou pelo computador Imediatamente escolher aquele jogo Ah eu me interessei pelo Destiny 2 Eu quero pegar ele aqui de graça Para eu jogar depois Quando ele ficar disponível aí No Free to Play Sem precisar da assinatura online Você vai simplesmente clicar lá No Destinyzinho lá E obter na sua conta Logo com a sua Gamertag E obtenha na sua conta Alguns já dão para jogar Porque eles não precisam de acesso online Para serem jogados Outros vocês vão ter que aguardar um pouquinho Você que não tem Live Gold Que ele estará disponível para você Em breve aí nos próximos meses Para você poder jogar Com seus amigos Sem pagar Live Gold Muito bom Estar podendo trazer esse conteúdo para vocês Fico muito grato Feliz a você Que teve paciência E ficou até o final do vídeo Muito obrigado também Tá bom Então esse é meu presente para vocês Cliquem aí na descrição Deu trabalho Mas eu acho que vai valer a pena Para ajudar vocês aí Com mais essas informações Beleza? Galera Esse aqui é o meu vídeo Então agradeço a todos vocês Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu E falou E aí E aí E aí